Isso aqui é uma espécie de piada, Hulk? A sua perna está imensa, totalmente definida e cheia de massa muscular. Qual o seu segredo, Hulk? Será apenas o futebol? I don't know. You tell me. Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. Bem-vindos ao quadro Netty or Not. E hoje vamos investigar alguns nomes bem famosos. Será que eles são naturais ou se renderam ao suco? Será que eles são naturais ou são apenas mais uns? Fake Netties. Lembrando que o quadro Netty or Not é baseado unicamente na minha opinião. Eu não morro com esses famosos. Eu não sei o que eles fazem quando não estão postando no Instagram. Mas eu posso investigar e com todo o respeito do mundo tirar as minhas conclusões. Afinal de contas, no canal Rodrigo Góes, I am the law. Eu sou a lei. E juntos vamos decidir quem é natural e quem é só mais um. Fake Netty. Cola comigo. Let's go. Antes de começarmos, eu quero contar uma novidade pra vocês. Eu, Rodrigo Góes, agora sou patrocinado pela Sportsbet, a.k.a. A.I.O., o patrocinador oficial do meu time do coração. O São Paulo, uma empresa séria e transparente. Não é qualquer um que patrocina o Tricolor. Dá só uma olhada no perfil do Instagram deles. Extremamente aesthetic. Mais de 350 mil seguidores extremamente engajados. Na Sportsbet, você pode apostar em Counter Strike, MMA, futebol, cricket e o que você imaginar. As opções são quase infinitas e você pode utilizar o Pix. Eu já fiz a minha primeira aposta. Porque essa Copa do Brasil é nossa. Obviamente, jogue com responsabilidade. E juntos... Let's play! Felipe Cavaleiro de Macedo Silva Faria. A.k.a. Felipe Hatch. Damn. Você é um dos maiores rappers do Brasil, não é mesmo? Você, sem dúvidas, é muito talentoso. Um rapper de estilo único. Mistura filosofia e muita poesia em suas canções. Isso não é pra qualquer um. Mas não estou aqui pra falar da sua carreira, Hatch. Mas sim pra entender como você tem um físico tão aesthetic. Aos 38 anos de idade, viajando pelo mundo inteiro, fumando uma erva e comendo como um rei. Será que tem uma magic pill? O que você faz quando nenhum fã está olhando? O que você faz no seu camarim? Felipe, dá um light on me. Porque, pelo que eu vi, você evoluiu muito. Dá uma olhada nessa primeira imagem. Extremamente magro e pouco aesthetic. E agora? Look at him. Você mudou. Não é mesmo? Abaixando o short e quase mostrando seu baseball bat. Mas o que eu vejo é uma entrada em alta definição. Jesus, kid. Você usou o suco? Ou isso é resultado do trabalho duro? We'll see. Vamos começar a sua investigação, rapaz. Ok. Felipe Hatch, a.k.a. Hatche. Pronunciei isso certo? Você é uma espécie de gaúcho, rapaz? Tchê. Ok. Biografia bem simples. Nada mal. La Mafia Clothing. Felipe Hatch Shop. Central Felipe Hatch. O cara tem muito sucesso. E tem um perfil bem aesthetic. Aqui ele tem a cabeleira tranquila. Nenhuma entrada que nem a do ADM. Não é mesmo? Pelo jeito. Por enquanto, a sua cabeleira está natural. Vejo o Toguro comentando no shape. Esse comentário cheira a suco. E Toguro também. Continuando. Vamos lá. O que é isso aqui? Eu vi uma menina falando que quer comer ele. Quero provar. Yami yami. Sortei uma fã pra você comer, Lipe. Jesus! Mary and Joseph! Tauã? Tauã, rapaz. Que pouca vergonha é essa, cara? Sortei um fã pra você comer, então você quer o Baseball Bat do Hatch. Não é mesmo? E não tem vergonha de expor isso. Jesus, kid. Cada um. Cada um. Todos são bem-vindos no canal Rodrigo Góes. Aqui o amor e o respeito imperam. Sem problemas. Se você é um homem e ama um Baseball Bat. Sem problemas. Cada um. Cada um. Continuando. Hat. Ok. Aqui essa foto de lado. Dá pra ver que o ombro dele tá bem grandinho. Tríceps, bíceps. Cara, tá com um volume de peitoral legal também. Sem dúvidas ele tá treinando. Quem é essa? Seu grande amor? Que bom, cara. É muito... Que isso, rapaz? É muito bom ter um grande amor. Mas essa imagem... Olha, garotada. Vocês não podiam esperar chegar no quarto. Não, é mesmo? Jesus, kid. Continuando. Que isso? Parece uma roupa de balé. Masculinidade transparente. Gostei. Enquanto se divide entre a rotina na música e na vida familiar com o filho, Felipe Hatch também é garoto da capa da nova edição da Bazar Man, um dos maiores expoentes do rap nacional. É cercado de letras impactantes e beats eletrizantes. E aqui surge no melhor estilo urban chic, se preparando para lançar seu primeiro DVD em comemoração aos 15 anos de carreira. 15 anos de carreira? Jesus, kid. Parabéns. Que Deus ilumine o seu caminho. Ele conta tudo sobre suas novidades na entrevista que acompanha o editorial da capa desse mês. Neste clique, Felipe Veste Look, arroba Dior. Baixe e acesse no aplicativo da Bazar. Muito legal, hat. Você é um cara moderno e sem preconceitos, aparentemente. Não é mesmo? Ou não estaria usando uma roupa de balé. Ok, realmente a sua cabeleira na régua e muito aesthetic. Nem sinal de uma entrada, rapaz. Jesus. Interessante. Interessante. Continuando, olha lá. Novamente, ele quase mostrando o baseball bat. Ele está quase tirando uma foto nu. Eu compreendo. O suco te faz sentir um rei. Não é mesmo? O suco te deixa rochoso e você quer mostrar a todos o seu poder de luta. Jesus, kid. Continuando. Mais uma vez, a mãozinha ali abaixando. O cara está no shape legal, cara. Assim, não está no shape legal para um bodybuilder. Mas está no shape legal que a maior parte da população gostaria de ter. Beleza? Felipe Rett com certeza está treinando. Quero ver se eu acho fotos dele treinando. Mais uma foto com um grande amor. Você está apaixonado. Não é mesmo? Deixa eu ver se é um casal apaixonado. É, sim. Beijinho na orelha. É bem gostoso. Que bom. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Todos sabem. Eu sempre digo. É muito bom ter um grande amor. Eu espero de coração que todos sintam isso. Aqui, ah. Isso aqui é um clipe, pessoal? Sigilo. Ritmo do crime. Supininho. 40 de cada lado. Você fez? Rett. Ou isso é apenas uma foto? Supininho com 40 já começa a ficar difícil. É o banco reto? Parece inclinado, né? Que está muito alto ali a barra. Continuando. Aqui mais uma foto sem camisa. O look do cara está static, viu? O cara está no shape mesmo, velho. Percentual de gordura? 12, 13%. Não parece ser um cara que carrega muita gordura. Sem dúvidas ele está com um volume muscular legal. O trapézio dele está legal. O ombro, o peito está legal. O cara está no shape. Está treinando com certeza. Mas eu preciso saber, Rett. Além do verdinho. Você usa o soco? Além do verdinho. Você gosta de alguma outra droga? I don't know. You tell me. Os esteroides são as novas drogas do momento. Eles estão em alta. E a minha missão é alertar todos vocês. Fiquem longe do suco. Fiquem longe do suco. Continuando, Hatt. Está se maquiando, rapaz. O que é isso? É um jato? É um jato? Quem você pensa que é? Virginia Fonseca? A.K.A.V? Eu acho que não. Jesus, kid. Até é um jato. Você venceu. Não é mesmo? Sem dúvidas, você está no caminho. É muito legal quando eu vejo as pessoas vencendo. Vamos ver isso aqui. Será que tem copyright? God damn it, vai ter copyright. Aqui está um pouco chubby. Não, é mesmo? Cara, eu fiquei impressionado quando eu pesquisei um pouco do Hatt para fazer esse vídeo. Quando eu escutei as canções dele. É um rap bem diferente. As letras são trabalhadas. Não é aquela coisa que você só escuta e sabe. E não sente uma emoção. Você reflete. A música dele te faz refletir. E eu achei isso muito legal, viu, Felipe? Você é muito talentoso. Parabéns. Continuando. Você evoluiu muito, rapaz. Olha só, essa foto é de 19 semanas. E atualmente... Cara aí... Boom! Look at him! O que aconteceu, Hatt? Em pouco mais de três meses, você mudou bastante. Não, é mesmo? Em pouco mais de três meses, você ganhou massa e perdeu gordura? Isso é difícil de ser conquistado. Isso é muito difícil. Continuando. Vamos lá. Opa! Tomando banho de cachoeira. Purificando as energias. Que cachoeira massa. Onde será isso, pessoal? Mais lindo do mundo. Ah, então esse é o seu grande amor. Não é mesmo? Legal. Muito legal essa foto. Que foto bonita, cara. Tá no shape aqui. Os gomos estão começando a aparecer na midsection dele. Peitoral trabalhado. Trapézio. O Felipe Hatt, sem dúvidas, tá no shape. Beleza, pessoal? Continuando. Hatt. Aqui cantando com emoção. Não é mesmo? Nada existe de grandioso, sem paixão. Amen to that. Nada existe de grandioso, sem paixão, kids. Ninguém sobe as escadas do sucesso com as mãos no bolso. Wake up. Ok? Vamos lá. Continuando. Muita foto. Não é mesmo? Muitas fotos. Ah, o seu filhinho. É o filhinho dele, pessoal? Nosso filho tá crescendo tão rápido. É esse o filho dele, né? O Theo. Não é mesmo? Tá enorme, cara. A minha asminzinha tá com dois anos. E cada dia é uma bênção. Eles crescem muito rápido. Sete fora do baile da Disney hoje. Muito legal, Hatt. Muito legal ver você com seu filhinho, cara. Que Deus ilumine muito a família de vocês, beleza? Continuando. Aqui na piscininha, mais uma foto. Peitoral do cara tá trabalhado. Ele tem uma genética boa de peitoral e trapézio, principalmente. O foco deve ser os ombros sempre, tá, pessoal? O que molda um físico, o que deixa um físico legal, sem dúvidas, é ombro e costas, cara. Porque a pessoa fica larga, com a cintura fina. O que forma aquele nice V-taper que todos querem. Todos querem ser aesthetic. Não é mesmo? Jesus, kid. What the hell is this? Quem é essa moça? É a Anitta, rapaz? Olha o seu rosto de alegria, rapaz. Respeite, a moça é uma das maiores cantoras do Brasil. Jesus, kid. Você viu estrelas, não é mesmo? Ok, continuando. Cara, sem dúvidas, tem muita emoção no canto. Vamos dar uma olhada nos stories agora, pessoal? Vamos lá? Irado, treinando? God damn it, copyright. Jesus. Opa, caramba, peraí. Não, não, espera aí que eu preciso começar essa história de novo. O cara tá fazendo uma rosca direta com 30 quilos de cada lado, é 15. Parecia uma anilha de 10. Se ele tiver fazendo com anilha de 10, tem que ter uma magic pill. Vamos lá, tá chegando. Ah não, é 10, 20. Tá muito pesado, tava 25 de cada lado. Mesmo com ajuda. É muito pesado, hat. Ah, tá explicado a evolução física dele. Treinando e com personal, né? Personal é essencial pra puxar a pessoa. Assim, quem não consegue treinar sozinho, com certeza deveria ter um personal. E se tem dinheiro também, né, pessoal? Um double biceps. Jesus, kid. Looking good. O cara tá bem. Ó, largura de ombro. Tá muito boa. O peitoral dele tá volumoso. O cara tá forte. Ele tá botando um shape muito legal aos 38 anos de idade. Pintar a cabeleira. Se você ama a sua cabeleira, hat. Fique longe do suco. Jesus, kid. Último retoque. Já quero voltar pro preto. Não, neve é legal. Dá pra voltar? Não, droga. Continuando. Que massa, cara, essa arte. Até a bag do iFood tem. Muito legal. Muito legal. Poxa, cara, é com caixinhas de toddy? Maneiríssimo. Tô chocado. Continuando. O que é isso, rapaz? Não, não, não você, hat. Não você. Não, hat. Jesus. Então, além da verdinha, tem o suco. Eu já cheguei ao meu veredito. Felipe Cavaleiro de Macedo Silva Faria. A.K.A. Felipe Hatch. Look at him. Um dos maiores rappers do Brasil. E, sem dúvidas, o rapper mais aesthetic da nação. Como você conquistou esse look, Felipe? O que você faz quando nenhum fã está olhando? Além da erva, você ama o suco? I don't know. You tell me. E após uma avaliação minuciosa, hat, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, eu sinto muito. Maconheiro. Maconheiro e também... Fake netting. Sim, hat. Eu te acho um falso natural. Além do verdinho, você se apaixonou pelo suco. E dessa vez, não é só a minha opinião. Você foi honesto. Não é mesmo? Você postou um stories com seu GH caríssimo. É muito bom ter dinheiro, não é mesmo? É muito bom poder limpar o bumbum com dólares, hat. Jesus, kid. Não precisava ter postado isso no stories. Muitos jovens o seguem. Muitos vão achar que é tranquilo o uso de H.D.H. Mas não é. O suco vicia. O shape vicia. Jesus, hat. Apague esse post. Eu imploro. No entanto, a sua carreira me impressiona. As suas canções são fascinantes. Você, sem dúvidas, se tornou um homem de sucesso. Eu desejo de coração que Deus ilumine o seu caminho e de toda a sua família. É muito bom ver um brasileiro vencendo. Tudo de melhor pra você, hat. Você já venceu. Givanildo Vieira de Souza. A.K.A. Hulk. A.K.A. Hulk. O jogador mais forte do campeonato brasileiro. Não é mesmo? O jogador com bumbum mais aesthetic do planeta. Hulk, I need to know. Como você conquistou esse look tão aesthetic? Como seu bumbum, braços, peitoral, quadríceps são tão bem trabalhados. Será que tem uma magic pill? Será que existe um segredinho sujo? I don't know. You tell me. O que eu sei é que você joga em alta performance há mais de 10 anos. Mal tem lesões. Parece um touro correndo como o vento em busca de fazer gols. E você faz. Não é mesmo? Você é um grande artilheiro. Hulk, don't lie to me. Eu vou te investigar, rapaz. E esse aqui é o Instagram do Hulk Paraíba. Hulk Paraíba, verificado. Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. Athlete. Meu Instagram é em inglês, ok? Pai do Ian, Thiago, Alice e Zaya. Jesus, kid. Você tem muitos filhos. Não é mesmo? Professional football player atlético. Casado com Camila de Souza. Contato, parcerias. E G. Parceria arroba hulkplayer.com.br Vamos começar pela primeira imagem, Hulk. Vamos lá. Aqui é só você com a família. Esse cãozinho lindo. Parece uma foto de filme americano, rapaz. Essa imagem cheira a grana. Continuando. Aqui temos uma foto de Hulk com grande amor. Parece uma declaração. Oh, look at him. Mas isso é uma foto de declaração ou é uma foto do seu baseball bat? Jesus, Hulk. Close them legs, brother. Jesus. Eu a amo tanto. E você sabe. Sou apaixonado por nosso relacionamento, pois em nós algo sublime se completa. Talvez seja mesmo essa química especial que nos transforma. Quando um ao lado do outro. Só sei dizer que sou feliz com você. Que hoje terá no meu abraço e no meu beijo a prova desse carinho. É que hoje faço questão de estar presente nesse dia maravilhoso que é o seu aniversário. Look at him. Happy birthday, girl. Faço Hulk. Feliz. Ok? Amo você, minha esposa. Por isso, brindo ao seu dia. Desejando somente as mais felizes concretizações para o seu existir. Feliz aniversário. Deus a abençoe. Nunca se esqueça que você tem em mim um ponto de apoio, um aconchego em todas as situações. Te amo, minha pequena. Feliz aniversário. Jesus, Hulk. Você é um cara bem romântico, não é mesmo? Parabéns pelas palavras. É muito bom amar. Beleza? Continuando. Aqui num treininho, né? Treino de hoje foi com o Rapid Move ADV. Adidas Brasil, não é mesmo? Jesus, kids. Falei a marca. Deus me perdoe. Ok. Hulk tem o quadríceps totalmente trabalhado. Esse exercício que ele tá fazendo tá pesadinho. 20 quilinhos, dependendo das repetições. Ele tem muito músculo nas pernas, obviamente, como todo jogador de futebol. Mas dá uma olhada nesse biceps. Dá uma olhada no antebraço do Hulk. Quem você pensa que é? Ramondino? O dinossauro do Acre? Eu acho que não. Antebraço do Hulk também é bem legal. Continuando, Hulk. Aqui numa foto durante o treino. Afasta-se de pessoas negativas. Concordo totalmente com isso. Mantenha energia positiva. O foco, a fé e os resultados virão. O Hulk, cara, ele tá com 36 anos. 37. Ele fez 37 em junho, se eu não estiver enganado. Ele é poucos meses mais velho que eu. Mas ele está extremamente aesthetic. Eu não vou permitir que me vença, Hulk. Eu estou voltando, contudo, para os treinos e dieta. Quadríceps muito bem trabalhado. Panturrilha de jogador de futebol. É absurdo, né, pessoal? Realmente é absurdo. O Hulk tá em forma. E pelas madeixas, você não usa o suco. Ou será que usa? E compra os cabelos, como Gustavo Lima. Como tantos outros que usam o suco e compram madeixas. I don't know. You tell me. Continuando, Hulk. Ok. Outra imagem aqui na casa com grande amor. Essa imagem cheira a dólares. Essa imagem cheira a luxo. Muito legal. Continuando. O Hulk é muito forte. Que isso aqui é uma comemoração. Tomara que não tenha música. Deixa eu ver se dá pra escutar, pessoal. Vai ter copyright, com certeza. Hoje é o dia daquele que estará sempre marcado como um dos maiores da história. Parabéns ao aniversário e por representar tão bem essa camisa, ídolo. O Hulk. É sinistro. É o aniversário dele, né? O Hulk é um jogador fenomenal. Não dá pra negar. Quem fala que ele joga mal não tem a mínima ideia do que está falando. Sim, ele foi pra China. Quem não iria? Não é mesmo. Quem não gostaria de defecar ouro pelo menos uma vez na vida? Jesus. O Hulk é um cara muito legal, muito bacana e um empresário de sucesso, beleza? Que isso? É uma foto com o Gustavo Lima? Gustavo Lima cheira a suco. Mas ele também cheira a humildade e felicidade e trabalho duro. Tudo de melhor pra você, Lima. Você já venceu. Sempre bom te ver, irmão Gustavo Lima. Que Deus te abençoe e te proteja pra sempre. Gustavo Lima responde. Isso é muito mais que um presente, bebê. Bebê? Jesus, kid. Aparentemente alguém gosta de um baseball bat. Um taco de baseball, não é mesmo? É uma fatia da sua linda história. Deus te abençoe, bebê. Ok? Continuando. Pessoal, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês. Em 2013 a polêmica do jogador Hulk, que postou o goleiro Diego Cavalieri sem querer, mostrando o baseball bat no vestiário. Eu acho que eu tenho a matéria aqui. que a matéria... Hulk, Hulk, comete gaf e publica a imagem do pênis de Cavalieri. Essa época, cara, isso viralizou de um jeito absurdo. Não sei como eles fizeram, mas as fotos com certeza sumiram das redes sociais, né? Então aqui, a seleção brasileira conquistou a Copa das Confederações, depois da vitória por 3 a 0 sobre a Espanha, neste domingo, no Maracanã. Após a partida, a festa seguiu dos gramados ao vestiário e o atacante Hulk quis mostrar para todos a felicidade pelo título. Entretanto, acabou expondo o que não deveria. Essa aqui é a imagem, pessoal. O cara todo feliz, né? Com troféu aqui, etc. E logo aqui atrás... Diego Cavalieri, seu baseball bat exposto. Imagina cair na net por um erro de um amigo. Jesus, Hulk. Eu entendo. Você errou e errar é humano. Continuando, Hulk. Quero ver mais fotos do seu shape, rapaz. Aqui eu separei algumas fotos do Hulk que não estão mais no Instagram, pois são um pouco mais antigas. Dá uma olhada nessa aqui. O que você comeu, rapaz? O que você tomou? Será que tem uma Magic Pill? O seu físico se assemelha a de um bodybuilder. No entanto, você só joga futebol. Você treina, ok. Mas não é um treino voltado para hipertrofia. Como esse quadríceps, peitoral, braços e bumbum ficaram tão a... Sterex! O seu bumbum é quase do tamanho da Graciane Barbosa, rapaz. Será genética? Muito agachamento? Ou será o uso do suco? Jesus. Sorry, Hulk. Eu fico nervoso durante as minhas reações. Mas um nervoso feliz, porém. Eu adoro fazer o quadro Netty or Not. Ok. Continuando. Que treinando. O cara treina bem. Vamos ver como é que tá esse crucifixo. Não dá pra deixar a música, pessoal. Desculpa. É com enorme satisfação que venho dar o pontapé inicial desse grande lançamento. Jesus, Hulk. É uma publi? Eu achava que você ia mostrar seu treino, rapaz. O que é isso? Pantovim by Hulk. Seus cabelos três vezes mais fortes. Ah, então você trapaceia. Não é mesmo? Você protege os cabelos com produtos especiais, enquanto usa o suco. Eu não sei. Você me diz. Continuando. Opa. Aqui dá pra ver o shape do cara. Olha só. Ele nem tá treinando quadríceps. Ele tá com o quadríceps totalmente definido, cara. Seja sua própria competição. Supere-se a cada dia. Esse post tem 24 semanas. Perto de seis meses, beleza? Aqui. Seco. Serracho dele aparecendo. Ombro, tríceps. O cara tem o shape fera e a cabeleira aesthetic. Veias nos ombros, Hulk? Agora você me surpreendeu, rapaz. Quem você pensa que é? O Chris Bamstad? O C-Bam? Sim, ele tem veias pelo corpo todo. Mas ele ama o suco. Ele se deita com o suco. Ele faz amor com o suco. O suco é o grande companheiro de Chris Bamstad. O C-Bam. Continuando. Vamos lá. Outra imagem. Percentual de gordura. Cerca de 10, 11%. Axilastatic. Totalmente depilada. Será que exercício que ele tá fazendo? Dá nem pra ver. Será que é de um lado pro outro? Alguma espécie de treino funcional? Algo do gênero? Quem souber, por favor, me avise, beleza? Continuando. Hulk, assim como eu. Você é culpado por amar demais. Não, é mesmo. Você é culpado por amar demais. Vocês formam um casal lindo. Parabéns, Hulk. Continuando. Jesus, kid. Look at him. Foto de seis meses. Que Deus me capacite para cada batalha. Look at this guy, man. He looking like he came out of the hyperbolic time chamber. He looking like he just came out of the same machine cap that America came out of. Como você explica isso? Hulk. Você entrou na máquina do Capitão América? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você esconde no seu meião, jogador? Jesus, Hulk. I'm sorry. Ok. Eu acho que eu já te investiguei. Opa, peraí que eu quero... Não. Isso aqui é uma espécie de piada, Hulk? A sua perna está imensa. Totalmente definida e cheia de massa muscular. Qual o seu segredo, Hulk? Será apenas o futebol? I don't know. You tell me. Tem mais alguma foto dele? Vídeo? Tem um vídeo aqui dele treinando com a bola. Eu adoro as frases do Hulk. Ele é romântico e também atleta. Olha lá. Procrastinar é adiar tarefas e decisões, invertendo a importância do que é feito. Sem procrastinar, você antecipa problemas, vence o medo. Então pare de adiar tarefas e decisões. O momento de obter êxito não espera. Vocês percebem, pessoal, que todo indivíduo de sucesso trabalha duro? Todos. Sem exceção. Bela execução, Hulk. Seu treino é pesado. Não é mesmo? Que exercícios curiosos. Bem específicos para o futebol, né? Ok. Eu acho que eu já te avaliei o suficiente, Hulk. Para o meu veredito. Givanildo Vieira de Souza. A.K.A. Hulk. A.K.A. Hulk. Foi uma longa jornada pra você, não é mesmo? Joga em alta performance há mais de 10 anos. Um atleta extremamente comprometido e dedicado. Mas as pessoas precisam saber, Givanildo. Você usa o suco. Como você conquistou um bumbum tão aesthetic. Como seu shape ficou tão bem trabalhado. I don't know. You tell me. E após uma avaliação minuciosa, Givanildo, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito. Eu sinto muito. Fake... Não, fake netting não. Sorry, Hulk. Natural. Sim, Hulk. Você é 100% natural. O seu físico e seu bumbum são resultado de genética e trabalho duro. Sem dúvidas, não há uma magic pill. Você trabalha duro. Você não faz amor com o suco. Você faz amor com o Atlético Mineiro. Você veste a camisa de todos os times por qual passa. Isso é impressionante, Hulk. Não é qualquer um que tem tamanha dedicação. Os seus vídeos de treino me impressionaram, garoto. Você realmente é muito forte. Um pai e um empresário de sucesso. Tudo de melhor pra você, Hulk. Você já venceu. Eu, Graciane, Jacobina, Barbosa, Vieira, a.k.a. Gracie Barbosa, eu deixei você por último. Não, é mesmo? Você merece um cantinho especial no quadro Netty or Not. E o motivo é muito simples. Sem dúvidas, você é muito mais aesthetic que os outros. Sem dúvidas, você é muito mais aesthetic que boa parte da população. Graciane Barbosa teve uma infância difícil. Já até mesmo dormiu na rua buscando sonhos. E look at her. Ela venceu. Conquistou um mundo. E conquistou um shape que todos precisam entender. Esse físico é natural? Ou você fez amor com o suco? Esse físico é natural? Ou não? Eu vou te investigar, garota. Começando. Graciane Barbosa. CEO. Look at her. Gra bronzeadores. Receitas. Cozinha saudável. Gra. Publicidade. Imprensa TV. Atta Girl. Vamos começar pela primeira imagem de Graciane Barbosa. Parece um Rios, algo do gênero. Vamos lá. Passando pra dizer que isso aqui, ó. Não vende no supermercado. Ou se... Não vende no mercado, mas vende na farmácia. Não, é mesmo. Que áudio é esse, moça? Obviamente, eu não quero tirar o mérito dela. Ela trabalha duro. Look at her. Olha a pele dela. É tão fina que parece de papel. É tão fina que ela parece um atleta profissional de bodybuilding. Na categoria wellness. E as meninas da wellness mamam o suco. Elas fazem amor com o suco. Continuando. Pegue as regras do jogo pra ter ou não terá. Esse áudio tá engraçado. Não adianta que isso o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. O trabalho duro. Olha só isso, pessoal. Vamos ver agora sem o áudio. Olha a midsection da Graciane Barbosa. Olha o volume do quadríceps femoral e glúteo dela. Sem dúvidas, ela é muito dedicada. Ela é um atleta de alta performance. Isso aqui não é algo que você vê todos os dias. Extremamente aesthetic. God damn woman. Olha só essa imagem. Muito legal. God damn it. Vou ter que dar uma embaçada, pessoal. Eu quero permanecer no YouTube. Eu não quero ferir as guidelines do YouTube. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse Instagram. Não é mesmo? Esse Instagram cheira a bumbum. Esse Instagram cheira a fotos perigosas. Eu quis dizer. Jesus. Ok. Olha só o shape dela. Aqui ao lado dela é a Evandressa. Ambas extremamente astetics. E o que eu acho fascinante? Elas estão em forma há mais de 15 anos. Essas meninas nunca tiveram um buchinho. Isso é muita dedicação. Com suco ou não, elas merecem muito respeito. O fitness é a profissão delas. Ok? Realmente é impressionante a qualidade física das duas. God damn it. Tem que tomar muito cuidado nesse Instagram. Porque tem muito bumbum. Por aqui. Jesus YouTube. I'm sorry. Aqui ela na Escola de Samba. Ainda sobre a Noite Incrível de Sábado. Gostaria de fazer um agradecimento a todos que fizeram essa noite especial acontecer. Muito obrigada. Já está tendo ensaio da Escola de Samba? Eu não sei. Eu não entendo muito de carnaval. Mas acho muito legal. Durante os anos, Graciane Barbosa negou veementemente o uso do suco. Inúmeras reportagens que vocês estão vendo. Alguns links aqui em cima apareceram. Ela realmente sempre negou o uso de esteroides. Mas isso é verdade ou não? Será que ela precisou negar para não perder patrocínios? Será que ela precisou negar para não perder grandes oportunidades de negócio? I don't know. You tell me. O uso de esteroides ainda é um grande tabu no Brasil. E deve continuar sendo. O suco vicia. O shape vicia. Não há forma segura de usar esteroides anabolizantes. O uso para estética não é indicado. Continuando. Jesus. Uma conta bumbum. Jesus. Estou embaçando tudo, tá, pessoal? Olha só a dorsal da Graciane Barbosa. Pessoal, isso aqui é de um atleta de alta performance. Duas barras. Três barras perfeitamente executadas. Deixa eu ver se vai ter copyright. Quatro. Que pessoa grande eu dizer realmente... Não é áudio. Cinco. Tá muito bom. Vamos ver o que o áudio diz. Eu vou abrir novamente, que eu fiquei curioso. Como assim qual é o meu objetivo na academia? Meu objetivo na academia é ficar giga. Entendeu? É virar ponto de referência. Fazer ali, do lado daquele cavalo, do lado daquele monstro ali. Do lado daquele animal. É assustar as pessoas. É o pessoal olhar assim pra mim e dizer, caramba. Então esse é o seu objetivo, moça? O seu objetivo cheira a soco. Jesus, woman. Mas sem dúvidas, o seu físico é impressionante. Olha só, pessoal. Olha o quadríceps dela. Uma mulherada linda no pagode. Opa, copyright. Ela tá sambando com um peso nas costas. Olha o quadríceps dela, pessoal. Cara, é um volume muscular assim, de atleta profissional. E ela não compete. Ela é uma dançarina, empresária, uma modelo. Ela é extremamente bem sucedida e se casou com o Belo. Ela ama aquele pagodeiro raiz. Ok? Continuando. O que é isso aqui, meu? Uma espécie de brincadeira? Uou. Eita, o pé desse rapaz de branco passou num lugar perigoso. Não é mesmo? Jesus, kid. Você tirou uma casquinha? Ô, impressão minha, rapaz. Vejamos de novo. Você tentou corrigir, não é mesmo? Continuando. Caramba, quanto bumbum. Eu espero que eu não leve alguma espécie de strike. Eu estou tentando ser puro e fazer uma avaliação profissional. Eu tenho que ser sincero, Graciane. Apesar de não poder mostrar, o seu bumbum não me parece musculoso. Ele me parece um pouco arredondado, como se algo tivesse sido aplicado nele. Se eu posso afirmar isso, com certeza, jamais. Eu não moro com ela. Eu não sei o que ela faz 24 horas do dia. Mas, sem dúvidas, o bumbum não está muito netting, you know? Mesmo com o suco, ele não está muito netting. Está com um aspecto muito arredondado e muito volumoso pro shape dela, beleza, pessoal? Mas olha ela treinando aqui, cara. Olha o femoral da Graciane Barbosa. Olha a dorsal, o ombro, o tríceps. Cara, é um físico completíssimo. Ela é um atleta excepcional. E não é à toa, não é mesmo? Ela come mais de 15 ovos todos os dias. Jesus, woman, o seu bumbum deve ficar um pouco fedido. Não é mesmo? Continuando. Olha só isso aqui, pessoal. Olha o shape da Graciane Barbosa. Esse post tem oito semanas. Graciane nasceu em 83, então ela tem 39 anos de idade, Graciane. Jesus, woman. Você continua evoluindo sem parar. Dá uma olhada nessa primeira imagem, no começo da carreira. Agora, boom, look at her! O que é isso? Os anos passam e você só melhora? Isso é possível? Sim, com o uso do suco. Isso é muito difícil de ser conquistado de forma natural, principalmente pra mulheres que têm baixos níveis de testosterona. Tem que ter uma magic pill! Olha só o shape dela. Cara, ela se preparando, ela poderia competir no Mr. Olympia Wellness? Eu acredito, de coração, que ela conseguiria até mesmo uma boa colocação. Beleza, pessoal? Continuando. Meu Deus. Muito cuidado com esse Instagram. Jesus, woman. Jesus. Olha só isso aqui. Olha a pele dela, pessoal. O percentual de gordura dela é baixíssimo. Cara, eu chuto 7% para menos, viu? É realmente inacreditável o físico da Graciane Barbosa. Vamos lá, mais um aqui, fazendo um abdominal. Vamos dar uma olhada. Opa, copyright. Aquele momento do ensaio que a gente aproveita pra fazer treino de abdômen, não é, Evandressa? O importante é não perder tempo. Quem é que gosta de treinar abdômen? Cara, é muito seca. Muito. Olha o serrátio dela. É surreal o físico e a facilidade que ela tá fazendo esse exercício, viu? Sorrindo, brincando. Jesus Christ. Jesus Christ, that's impressive. Que isso? É uma espécie de dança, algo do gênero, com o mestre Arnold, no fundo? Tomara que não tenha. Vai ter copyright, sim. Mais um desafio que até parece fácil, mas não é, né, Gilson? Asiste até o final pra ver as tentativas. Marca aqui nos comentários sua adulta pra fazer esse desafio com você. Cuidado e confiança sempre, hein? Não, jovens. Eu imploro. Não façam isso com o tiozinho da academia. Droga, Graciane. Isso é muito perigoso, moça. Jesus. Onde você pensa que está? No Circo de Soleil? Eu acho que não. God damn it. Não vou nem ficar pra ver o final. Continuando. Não, olha só a flexibilidade dela. Eu vou embaçar só pra mostrar isso aqui pra vocês. Pessoal, treinando flexibilidade seis vezes por semana, porque dependendo da minha genética, a única coisa que serei é doida e enraivada. Pessoal, olha a flexibilidade dessa atleta. Olha esse comentário. Eu tenho uma curiosidade. Você menstrua? Cara, provavelmente não, tá, pessoal? Porque ela tem um percentual de gordura muito baixo. Então, ela não menstrua. Tenho quase certeza absoluta. Seria muito difícil que ela menstruasse normal, beleza? Devido ao percentual de gordura. Grande amor, quando está pra competir, também para de menstruar. Tô chocado com a flexibilidade de Graciane Barbosa. Essa foto aqui, pra mim, é uma das mais impressionantes. Olha ela de salto alto, pessoal. Look at her. Olha a pele dela, midsection, totalmente definida. O glúteo, eu suspeito do glúteo, ok? Continuando. Look at her. Truly amazing. Que isso? Quem são essas pessoas? Essa imagem cheira a suco. TBT dos momentos especiais que vi no Arnold South America, no Arnold Classic. Sem dúvidas, essa imagem tem suco pra dar e vender. Gratidão por cada abraço. Vocês são incríveis. Estava com saudades. Passa para o lado para conferir esse carinho. Vamos dar uma olhada. Ah, muito legal. Parabéns. Deixa eu ver. Dá pra... Dá. Ah, muito legal. Ela é muito humilde, né, pessoal? Ela é muito gentil com os fãs. Continuando. Que isso? É a dorsal dela? Vamos dar uma olhada nas costas. Não. Isso aqui é loucura, pessoal. Look at her. Olha a dorsal dela, sem gordura nenhuma. E todos os músculos aparentes. Trapézio, os ombros, o tríceps. Olha a lombar dela, fibrandor. E o glúteo dela. Jesus, Mary and Joseph. É imenso. Tem que ter uma magic pill. Será que não existe um segredinho sujo? I don't know. You guys tell me. Olha só isso, pessoal. Olha aqui, de lado. Deixa eu pausar isso aqui. Já passou. Mas compara ela de lado. O tamanho que é o glúteo é algo que não é nem um pouco natural, mas muito aesthetic do ponto de vista da wellness, né? Todo mundo quer isso. Mas assim, olha a finura da cintura e o bumbum dela faz uma curva muito acima do normal. Não me parece um bumbum natural de músculos. Parece que tem um segredinho aí, ok? Ok, Graciane Barbosa. Eu acho que eu já te avaliei o suficiente para o meu veredito. Graciane, Jacobina, Barbosa, Vieira, a.k.a. Gracie Barbosa. Você ficou por último, não é mesmo? Mas não é à toa. Você foi a mais pedida no canal Rodrigo Góes, no quadro Netty or Not. E eu não pude deixar passar. Não consegui mostrar muitas imagens do seu Instagram. Aquilo mais parece uma espécie de OnlyFans. Jesus Christ, woman. It's okay, doll. Cada um. Cada um. E após uma avaliação minuciosa, Gracie Barbosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Deus tenha piedade de mim. Fake Netty! Sim, Gracie Barbosa. Eu te acho uma falsa natural. Você me aparece aqui com essas coxas imensas, costas trabalhadas e abdômen seco. Quem você pensa que é? Um atleta de wellness? Eu acho que não. Você é uma modelo, empresária e dançarina de sucesso. Você sofreu muito, não é mesmo? Você até mesmo dormiu na rua enquanto buscava os seus sonhos e boom, look at her. Você venceu e merece respeito. Treina pesado todos os dias. Se alimenta como uma espécie de robô, sem nunca falhar. Mas tem que ter também uma magic pill. Tem que ter, no mínimo, uma oxandrolona. Mas essa é apenas a minha opinião, Gracie. E o meu veredito, eu nunca irei mudar. Fake Netty! Lembrando que o quadro Netty or Net é baseado unicamente na minha opinião. Eu não moro com esses famosos. Eu não sei o que eles fazem quando ninguém está olhando. Mas com todo o respeito, eu posso tirar as minhas conclusões. Se eu ferir alguém, eu peço perdão. O objetivo do canal Rodrigo Góes é trazer um pouco de transparência para o meio fitness. Com muito humor, amor e paz de espírito. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, Por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes... Out!